Deixa eu te contar uma, o seu amigo aqui estava no programa Amor e Sexo. Teve um dia que teve um pole dance. E aí tinha as dançarinas, os bailarinos, aí de repente o Fernando Lima... Ó, tá, vem pra cá. Aí, Zé Loreto, vem pra cá também. Os dois foram lá pro palco. Zé Loreto, fofinho, que tem 15 anos a menos, o novinho... O que que ele faz? Tava no meio da novela, arrancou a camisa. Mulherada ficou louca. Porra, eu falei, não tenho esse tórax do falco, meu brother. Então faz o seguinte, eu vou arrancar a carroça. Só que nesse dia eu não tinha programado pra estar nu no palco. Cara, eu tava com uma cueca daquela que você tira rápido assim na gaveta, você pega e coloca. Era saco de laranja com furinho. Horrível. E eu tenho essa imagem. E sou eu fazendo pole dance de cueca, brother. Aí rodando, girando. Aí aparecia tudo que você imaginava. Todos os robos. Assuma iogurte. Estrada das poupas no Brasil. Maravilhoso. A TV brasileira já foi melhor. Já foi muito melhor.